E o meu salário Gente, olha a minha bateria Desligou Tá vendo a bateria, mano? Tá embaçada Ah, não tem problema, não Galera de Deus Cidade da Paula desligou Na live, mano Será que vai dar pra salvar? E aí que eu vou ler, né? Será que dá pra salvar? Mas vocês são feras, né? Vocês salvaram esse negócio Não tem condições E... Acho que eu não salvou Nem as perguntas vai ter Não, as perguntas tem Tinha duas perguntas Não, as perguntas tem E não salvou a live, não, gente Mas as perguntas tem Você quer as perguntas? Ué, se a gente não responder As últimas duas Então eu vou responder Eu salvei, ó Já salvaram Ah, salvou Poderam subir, né? Então, peraí Você quer as pôr aqui, né? Pode falar Peraí, deixa eu achar As perguntas aqui, gente Acabou a bateria do meu celular, mano Beijo, Alvinho 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 O que é Alvinho? É o Ferreira Alvinho Alvinho? É o Elvio Ah, o Elvio É que eu falei, é o Elvinho Deixa eu ver aqui O Breno ainda dobra Todas as brusinhas E arruma as almofadas 348 mil vezes Pai, posso mostrar meu armário ali pra vocês Dobra todas as brusinhas Mostra meu armário e a mala da Paula Vou falar é mala, amor Nossa, amor Vamos contar Conta aí Deixa eu começar contando Você termina Foi assim, gente A gente tá voltando agora de Salvador pra São Paulo Aí tava com uma mala grande Porque eu tinha coisas pra job E umas coisas aqui na minha mala Umas roupas minhas também Umas roupas do Breno E minhas roupas E uma mala pequena de mão Que era a mala que o Breno tava com Outras roupas dele Bastante coisa nessa mala de mão Era a mala deles 90% A mala de mão Aí a gente despachou a minha mala grande E foi pra porta do avião Com a mala de mão do Breno Você quer desligar a mão? Com a mala de mão do Breno Chegou lá na porta do avião Agora eles tão pedindo, né Gente, tem como Vocês despacharem a mala Porque tá muito cheio Não vai caber na aeronave E tal, tal, tal Aí como a gente já tinha despachado Uma mala A gente falou Ah, não tem problema nenhum Vai pegar uma ou pega duas Esperar uma Espera duas Aí o moço pôs a etiqueta na mala A gente entregou pro cara Com prioridade, né É, como prioridade ainda Entregou pro cara despachar Agora você pode continuar, amor Aí a gente desceu Aí a gente desceu feliz Só de tanto A gente ter chegado Em São Paulo A gente resolveu ir no banheiro antes Né Isso foi no banheiro Pá Chegando lá na esteira E... Vamos olhar na mala Nada Cheguei ontem Tinha uma mala bem parecida Com a minha lá Só que era menorzinho Um pouquinho Você acha? Eu acho Eu acho Mas enfim Aí tava outra etiqueta De outro nome Eu fui devolver lá na esteirinha Fiquei na esperança Esperança, esperança, esperança Quando der fé Olha lá na televisãozinha Lá mudou O voo E a cidade Que tava chegando, né Suai Rodei na mala A mala do Breno Minha mala não chegou Pai Foi extraviada Foi dia 8 O Breno tá sem a mala dele A carteira dele tava lá É... Que era mala de mão, né Então tinha pertence dele Da viagem Mas tinha coisa Que a gente carrega na mão Sumiu a mala A gente abriu um chamado Lá na hora É Mas Até hoje não achou Então, gente Se vocês puderem fazer Uma campanha aí Gente, alguém pegou Uma mala trocada Ou é mesmo, né Do voo Vai aqui Malinha preta As meninas até de Salvador E certeza que tem Um stories meu Tipo Embarcando com a mala, né Tem Do voo Salvador Congonhas Dia 8 de março É... Às 14h35 Da Latam A gente posta depois No Twitter Pra ver se acha Essa mala Do... Do Breno, gente Que a mala sumiu É... Minha CNH Tá dentro da mala, mano Dentro da minha carteira Facinho de abrir E achar Sou eu, padrinho É... Além da etiqueta Tá com seu nome É... A etiqueta da mala Tá com seu nome Tem a carteira do Breno Minha carteira Tá lá dentro Com documento Documento Cartão Esse negócio Tudo, né Dinheiro Tudo, gente Tudo Coitado Vamos ver outra pergunta Mas a gente vai fazer Uma campanha Pra ver se acha Ó... Breno era dos tons Neutros e escuros Até toalha era preta Quando ele se tornou Fã do Agostinho Carrão Ó... Na verdade É o seguinte Eu receio tanta roupa, mano Que aí Eu acho umas roupas Loucas assim E vou usando Aí as minhas Tá tudo descanteio, né E aí O diabo da canga Não foi culpa minha Foi culpa desta senhorita aqui Que fez eu colocar O diabo da canga Pra tirar a foto dela Quando eu olhei pro lado Tava todo mundo Olhando pra mim Como se fosse assim Que porra é essa Desse cara, né E eu lá E ele ficou andando de boa Mas esqueceu Deixa eu ver Mais duas Tá Aí deu 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 pro... Tá, as duas aqui, ó Quando estão longe Um do outro O que mais sentem falta? É companhia mesmo Carinho É, a gente é muito companheiro Assim A gente acostumou também A fazer tudo junto, né amor? Uhum Tudo junto A gente sai A gente sai só a gente Então... É, a gente sai sozinha E play No carnaval mesmo Né Tava só a gente Claro que a gente controla Os amigos É, sempre os contos Sempre faz amizade mesmo Até que a galera Que tira foto assim Com a gente Acaba ficando E fica com a gente Na festa também Não tem tempo ruim Não, mas eu acho que sente Mais falta da companhia mesmo É Do carinho também Ficar até a hora do beijo Três e quatro da manhã Só assim Meu braço Travado Ingeçar Ingeçar o braço Só o braço, mano Só mais uma pergunta Só mais uma pergunta Então Isso, você quer escolher? Não Porque tem várias perguntas Mas o cutucado O que é isso? Cutucada? Que não é não? Pretendem adotar alguma criança? Prazer, me adotem Que cena Mas é Você até falou Sobre a dança Esses dias Falou Falou O que a gente viu mesmo? A gente tava conversando É, à toa, né? Não Não, a gente tava Do onde surgiu esse assunto Que eu tô falando? É Acho que a gente viu Um casal de amigos nossos Tava comentando Ah, é verdade Aí a gente A gente entrou no assunto É E é isso, então? É, tá bom, né? Acho que tá bom Afinal, nós temos que comemorar Amanhã nós vamos num restaurante Ah Mas não vamos dar spoiler Não vamos dar spoiler Mas vocês vão gostar Vocês vão gostar Beijo, galera Boa noite para vocês Tudo de bom? Aproveita aí Final de noite Põe um filminho Toma um leitinho Quente O Breno De leite quente Gosta sim